Meu irmão, é o seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Pop Playtime 3. Pois é, mano, se você não tá de olho na comunidade do canal, se você não tá de olho aqui no canal em si, cara, fica, velho, fica de olho, que você não vai se arrepender não, entendeu? Vocês não tem noção o quanto eu dou prioridade pra vídeos no YouTube manter vocês informados, então qualquer coisa nova eu já lanço lá na comunidade, eu faço um vídeo aqui pra vocês, principalmente na comunidade. Foram os posts que a MobiGames anda fazendo, eu lanço tanto original, tanto traduzido, eu já faço esse trabalho pra vocês. Então, vamos entender agora por que que isso tá deixando tanta gente inculcada, por que que esses bichos tem cheiro? Os Smilekeeters, principalmente o Catnap, eles foram feitos em específico para a PlayCard. Lá na parte de baixo da fábrica, né, onde tudo rola e etc, vocês já estão ligados disso. Eram pra ficar mais próximos ainda das crianças, né, se a gente for levar em consideração tudo que a gente viu até agora. Eu vou falar primeiro de todos os Smilekeeters, tirando o Catnab. O Catnab eu vou deixar lá pro finalzinho do vídeo, porque ele é o mais interessante, vocês vão entender. Temos que lembrar uma coisa, todos os experimentos de Pop Daytime, eles têm uma produção muito, muito nojenta. Esses bichos são feitos, literalmente, de parte de humanos. Na teoria, se você for levar em consideração isso que eu falei, eles deveriam feder muito. Mas lembrem-se que o material que são usados neles, meio que dissipa o fedor. Porque no caso da Mome, por exemplo, usaram o plástico elástico, pra fazer experimentos que conseguem, meio que, dar uma de luf e se esticar, sabe? Pois então, como é um plástico, é meio que vedado. Então, no caso de alguns experimentos que são meio que vedados, por si só eles não iriam feder, não é mesmo? Ah, mas então, seguindo essa lógica, eles colocaram esses cheiros nos Smiley Keaters, porque eles são de outro tipo de material, causa fedor ou algo do tipo? Não, não é exatamente isso. No caso do Hug, ele é inteiro material, que parece aqueles panos, né, que a gente encontra em tapetes. É um material parecido, mas esse material não dissipa fedor. Mas, de alguma forma, eles conseguiriam, sim, fazer com que o Hug e o Hug não fedesse, pra que o pessoal conseguisse ficar perto dele. As crianças, por exemplo, viviam brincando com o Hug, com a Quisse. Elas não tinham nenhum problema em ficar perto deles, porque provavelmente eles têm um aroma, vamos dizer assim. Até agora, já foi revelado pra gente o nome do urso vermelho, né, que no caso é o Bear Hug, né, Bob Bear Hug. O elefante e o unicórnio, ele tem aroma de jasmin. O elefante tem aroma de limão. O Bear Hug, ele tem as rosas. Aroma de rosa, né? E outros dos Smiley Keaters vão ser revelados com o tempo. O mais interessante disso tudo é que cada aroma desse daqui, ou de flor, ou de uma fruta, todas elas meio que têm um efeito diferente. Algumas causam estresse, outras causam calma. Então, cada bicho desse tem um aroma que afeta diferente quem o cheira, quem chega perto dele. A gente pode teorizar que, como cada criança é selecionada pelo seu comportamento, eles poderiam manter, por exemplo, aqui o próprio unicórniozinho, pra ficar perto das crianças que eram naturalmente mais animadas. Eles poderiam muito bem colocar ali o elefante ou o ursinho, pra ficar perto de crianças com personalidades diferentes, como, sei lá, crianças mais enérgicas, crianças mais tímidas, sim ficando mais calmas em momentos de estresse, se é que vocês me entendem. E esses experimentos, justamente por terem isso, eles poderiam ser muito úteis pra fabricação dos experimentos, né? Como eles facilitariam que as crianças continuassem tendo ali o comportamento que elas tinham, era muito mais fácil eles terminarem o processo, né, de análise da criança pra começar a fazer logo o experimento. Isso aqui é uma teoria, tá, galera? É uma teoria minha. Realmente, eu tirei da cabeça isso daqui. Eu posso estar viajando bastante. Mas, no caso do catnap, ele é o único experimento, pelo menos na animação que a gente viu, que consegue soltar o gás ali pra adormecer até mesmo os experimentos que estão lá. Então, no caso do catnap, ele pode ter um aroma diferente. Ele pode ter um aroma de papoula. Pois é, galera. O pessoal tava dizendo que o aroma de rosa, o ursão, poderia ser de papoula. Mas, galera, aqui tá dizendo que o unicórnio tem o aroma de jasmin. Jasmine é o nome de uma planta. Rosa também é o nome de uma planta. Se o catnap tiver realmente o nome de uma planta, vai se chamar papoula, não rosa. Provavelmente. Eu vou estar confirmando isso. Pode ser, sim, esse o motivo deles terem cheiro. Ficarem com as crianças que já estavam selecionadas para certos tipos de experimentos, de acordo com a sua personalidade. E aí, mano? O que é que vocês acham? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dessa teoria que eu fiz. Eu achei que faz até sentido. Mas comente um aí, se você tiver, que eu vou ler com certeza, porque isso é muito curioso, o aroma desses bichos. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, gente. E aí, gente.